Fala galera, beleza? Aqui é o Odin. Bom, galera, estou aqui de volta trazendo aqui para vocês um Addams que adiciona mais de 50 conquistas que tem no Java e a gente vai conferir aqui no MCP, que é no Bedrock Edition, beleza? Bom, galera, adiciona várias conquistas e é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Bom, quando você adiciona o Addams no seu Minecraft, ele meio que, quando você cria o mundo, quando você entra no mundo, aí aparece lá, criou o mundo, sei lá, ganhou uma conquista de criar o mundo, beleza? E a gente vai fazer aqui algumas conquistas. Para você não se esquecer, cara, pode comentar aí que eu vou estar respondendo, beleza? E não se esqueça de deixar seu like também que isso aí ajuda pra caramba, beleza? Bom, galera, eu nasci de uma vila aqui e a gente vai conferir aqui como é que ela está, né? Vamos dar esse clipe aqui para ver o que acontece? Não exploda. Não exploda. Não. Não. Explode muito rápido, né, esse bicho? E aí, galera, aí, ó, caçador de monstros, progresso realizado. Mandinho conquistou o processado, sei lá, sei lá. Bom, tá aí a conquista, a gente matou o Creeper aí, né? Só essa daqui, ó. Beleza. Faz aqui a picada de pedra. Tá aí, ó. Salto de qualidade. Processo realizado. Ó, mais uma conquista. Duas conquistas já nesse vídeo aqui. Ué, quebra não? Deixa eu ver se eu consigo fazer outra conquista aqui. Será que é uma bota? Bota... Não, vestiu? Aí, ó. Quem... Quem com ferro fere? Beleza. Progresso conquistado. Bom, galera, se vocês manjarem de conquista aí, ó, esse teados aqui é pra você. Olha, ó. A idade do ferro. Progresso realizado. Beleza, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O addons vai estar para download no Discord. Entre no Discord, você vai estar abaixando. Vou deixar na descrição também um trechinho sobre todas as conquistas que tem aí. Tem basicamente mais de 50 conquistas que você pode estar fazendo aqui com esse addons. E vocês viram aí. Eu fiz mais de 4... Eu acho que foi 4 conquistas ou foi 5. Não me lembro direito. É, foi 5 que eu entrei no jogo. Aí meio que apareceu uma conquista lá de criar... Criar mundo, sei lá. Bom, vocês viram aí. Eu fiz umas conquistas aqui, né? Fiz a do ferro. Caça o monstro. Matei o cripo ali. Então, beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Adin. E eu te vejo no próximo vídeo, galera. Falou!